Quando eu falo em identidade brasileira, no que você pensa? No samba, no Cristo Redentor, no carnaval? Por que não no forró? A estátua de Padre Cícero ou o caprichoso e o garantido? Muita gente ainda olha o mapa do Brasil e enxerga a região sudeste como epicentro cultural do país, como norma, o padrão. O que acontece fora é visto como caricato regional e diferente. Valorizar as variações culturais do nosso país não pode ser um disfarce para o preconceito. As nossas diferenças devem existir para nos unir, nunca para nos separar. Porque sim, o Bumba Melboi sempre será um patrimônio maranhense, mas também faz parte de cada brasileiro. Afinal, não importa qual estado você ou a sua família tenha um escolhido para fincar as suas saízes. Nós somos brasileiros do Oiapoque ao Chuí, do açaí à carne de sol, da sanfona ao violão. A nossa diversidade é a nossa maior riqueza.